Considerando em como os poderes são únicos dentro da história de Hunter x Hunter, dentre todas as categorias de Enem, os transmutadores são os que tem maior potencial para uma infinidade de poderes complexos e poderosos. Eles basicamente mimetizam propriedades de diferentes elementos e substâncias. Assim você pode transformar sua aura em coisas como água ou controlar a viscosidade ou mesmo a temperatura. Uma categoria tão perigosa que dificilmente teremos novos personagens inseridos nela, mas os que já fazem parte são verdadeiros monstros, possivelmente estão entre os personagens mais fortes de toda a série. Quer saber quem são os transmutadores mais fortes e as suas habilidades? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzaro aqui com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Continuando nossa lista dos usuários mais poderosos de Enem, cada um em sua categoria. Hoje falando dos transmutadores, acho que é a categoria mais complexa e difícil de se lidar. Tanto que creio que Togashi dificilmente vai inserir novos personagens nesta categoria. E como vocês vão ver nesse vídeo, basicamente os transmutadores acabam se tornando complexos por quase que imitarem outras categorias de Enem. Exatamente. Então se você é novo no canal, aproveita para se inscrever em Esquitama Galáctico, deixa um like e assiste até o final porque está muito bom esse vídeo. E agora com vocês os poderes e habilidades de todos os transmutadores. A transmutação é a categoria mais complicada, pois é muito fácil de confundir ela com outras categorias dentro do Enem. Se um aluno mudar o sabor da água no copo durante a adivinhação da sua hora, então esse aluno é um transmutador. Uma afinidade para transmutação significa que uma pessoa consegue alterar as propriedades de sua hora para imitar outra coisa ou apenas atributos específicos. Alterar a forma da sua aura também se enquadra nesta categoria. Os construtos criados por meio de transmutação são aura pura, portanto são invisíveis para os indivíduos incapazes de utilizar Enem. Transmutação também é frequentemente confundida com conjuração devido a semelhanças das habilidades. A diferença é que a transmutação permite ao usuário imitar as propriedades de uma substância com a sua aura, enquanto a conjuração transforma a aura na substância real. Um bom exemplo simples para vocês entenderem, pensem que um transmutador poderia transformar sua aura em um vaso. Somente usuários de Enem conseguiriam ver, mas um conjurador que invoca um vaso, pessoas comuns poderiam ver esse artefato. Bom, dentre os mais poderosos usuários temos Matico Massini, membro da trupe fantasma e uma das personagens femininas mais fortes de toda a série. Sua habilidade Enem é ótima não apenas para combate, mas também fora dela. Com a sua sutura espiritual, Matt é capaz de criar fios que podem ser usados para costurar feridas abertas e até mesmo reconectar membros decepados em um curto espaço de tempo. Após recolocar o braço de Rissoka, por exemplo, ele foi capaz de mover seus dedos imediatamente após a operação, é razoável supor que os pontos também tenham propriedades regenerativas intensas. Já a habilidade nomeada apenas como Fios, Matt transmuta a sua aura em fios que consegue manipular até mesmo movimentos de seu alvo como mestre de marionete. Ela também pode usá-los para criar armadilhas elaboradas para capturar qualquer inimigo ou mesmo estrangular e cortar se ela assim quiser. Fato curioso é que quanto menor o comprimento dos fios, mais resistentes eles são. Com um metro, ela é capaz de levantar cerca de uma tonelada. Temos também, não podia ficar de fora, o nosso protagonista, Kirua, que é um dos membros da família Zoldik e o amigo mais próximo, Degon. Ele é um transmutador hábil o suficiente para conseguir transformar sua aura em eletricidade. Isto dá a ele uma grande força e uma velocidade incrível em combate, fora a gama de habilidades que ele pode usar. Para gerar aura elétrica, Kirua precisa carregar a si mesmo, deixando a eletricidade correr por seu corpo, geralmente se eletrocutando. Já nas habilidades podemos destacar o Godspeed ou a velocidade de Deus. A função central do Godspeed se chama Redemoinho e faz Kirua reagir automaticamente a estímulos externos, em vez de processo normal do estímulo ser percebido pelos nervos, que transmitem um sinal ao cérebro, que por sua vez envia uma instrução aos seus músculos, Kirua programa sua aura para enviar um sinal elétrico aos músculos de forma instantânea, reagindo a qualquer ameaça, contornando assim o sistema nervoso, que é relativamente mais lento que seu poder. A aura pode ser pré-programada para responder a diferentes estímulos, contato físico, uma intenção malévola na aura do inimigo, ou mesmo alguém pisando dentro de um perímetro pré-determinado por ele. Essa habilidade é um absurdo, concretamente isso acaba resultando em um aumento muito drástico no tempo de reação de Kirua. E na minha humilde opinião, esta é a habilidade nem mais absurda, poderosa e legal de toda a série dos caçadores. Pensem no que isso pode se transformar com o Kirua mais velho e experiente. Temos também Feitan, que é um dos membros da trupe fantasma, e foi apresentado pela primeira vez aos fãs lá no arco de York New. Ele é um personagem muito poderoso, que destaca geralmente por torturar e matar seus inimigos. Ele é a representação de Riei, de Yu Yu Hakusho, dentro da série de Hunter x Hunter. Ele possui uma força insana, como foi demonstrado quando ele lutou no mesmo nível contra Zazan, uma líder da Esquadrão das Formigas Chimera. Embora a maioria das suas habilidades ainda permaneça desconhecida para nós, conseguimos ter um vislumbre de sua habilidade nem conhecida como Pain Packer, que apesar de ser uma habilidade de conjuração, merece um destaque aqui. Mas seu real poder como transmutador é o Ryzen Sun. Feitan transmuta sua aura em calor abrasador. Seu poder depende da dor e dos ferimentos infligidos a ele na batalha. A habilidade é manifestada por uma bola de aura no ar, que então se transforma em um sol em miniatura que queima sua vítima até a morte. Quanto mais danos Feitan tiver sofrido, mais quente o fogo vai ser e por mais tempo ele queimará. Ryzen Sun tem um grande raio de ataque. Enquanto Feitan usar a sua armadura, ele não vai ser prejudicado pelo calor e até mesmo recebe uma fonte de oxigênio. Ryzen Sun é seguramente uma habilidade que ninguém consegue escapar se permanecer dentro do seu raio. Uma das habilidades mais ofensivas de toda a série de Hunter x Hunter. Claro que não poderíamos deixar de fora o Insano Hisoka, um dos principais antagonistas de toda a série. Ele é um profundo usuário de Enem, que provou suas habilidades diversas vezes em batalhas e definitivamente sua genialidade não deve ser subestimada por ninguém. Sua habilidade de Transmutador se chama Band Gun, onde permite que ele transforme a sua aura em algo pegajoso e elástico. Sua extrema durabilidade, flexibilidade e propriedades adesivas o tornam uma capacidade excepcionalmente versátil com várias aplicações ofensivas, defensivas e suplementares. É fantástico como o Hisoka acha uma variedade de usos para uma simples goma que pode contornar qualquer habilidade inimiga, se assim Hisoka decidir. E não atual funcionou até mesmo como um Nem Post Mortem para trazer seu usuário de volta à vida. Se quer variações e quase uma infinidade de usos, esta é a habilidade que você procura. Temos também a Hunter Biscuit, uma caçadora que passou muito tempo treinando sua aura a ponto de ser chamada de Mestre Denem. Ela tem mais de 40 anos de experiência no uso e manipulação da sua aura. Ela pode usar quase todos os princípios básicos Denem de forma fácil e simples. Sua habilidade com o tipo de Transmutação Denem é excelente, como visto durante o Arco de Greedy Island de Hunter x Hunter, onde ela pode acabar com a fadiga de qualquer pessoa. Além disso, ela também se mostrou, vale o destaque, uma aprimoradora muito habilidosa, forte o suficiente para conseguir derrubar quase qualquer um com apenas um golpe. Biscuit tem 57 anos, então ela tem muita experiência em batalhas. Certamente é uma das lutadoras mais fortes e definitivamente pertence ao topo desta lista. Bom, em uma lista de transmutadores não tem como deixar de fora a família que domina esse tipo de aura e por isso temos Zeno Zold, que Zeno é o avô de Kirua, pai de Silva. Ele é um usuário insano de transmutação, cujas habilidades com esse tipo de aura parecem ser mais refinadas do que qualquer outra pessoa que já vimos. Assistir Zeno lutando deixa qualquer fã confuso com o que ele realmente está fazendo. Zeno tem uma ampla gama de habilidades ofensivas. Ele pode transmutar sua aura em uma extensão tangível de um corpo na forma de um dragão, conhecida como cabeça de dragão. E com a Dragonlance, ele então arremessa contra um oponente em um tiro certeiro. Esta habilidade é frequentemente usada em conjunto com emissão, permitindo que Zeno atire esse dragão em forma de projétil ou que ele utilize ele como meio de transporte. Mas a mais absurda habilidade é o Dragon Dive, onde depois de ficar acima do seu alvo usando suas cabeças de dragão, Zeno estilhaça esta cabeça em centenas de dragões de aura menores que chovem do céu. Esta técnica pode cobrir uma área tão vasta quanto uma pequena cidade, com cada fragmento sendo capaz de perfurar várias camadas de concreto antes de se dispersar. Ou seja, Zeno pode dizimar centenas de vidas com esta habilidade, uma verdadeira calamidade montada em um dragão de aura. Para fechar, temos Silva Zold, que Silva, o pai de Kirua, é o atual chefe da família Zold, que ele é um lutador competente, está entre os melhores da série de Hunter x Hunter. Silva matou um membro da trupe fantasma e conseguiu lutar contra Kuroro. Pensem em Silva como o auge da força. Ele é um transmutador cujos poderes ainda não foram de todos revelados, mas sabemos que ele é capaz de criar orbes explosivos, duas esferas gigantescas, enormes com a sua aura, uma em cada mão, que ele então arremessa em direção ao seu alvo. Com o impacto, as esferas causam uma explosão massiva que pode devastar qualquer coisa atingida. Zeno até confirma que esse poder seria capaz de matar dois mestres Nen, como ele próprio e Kuroro, caso os acertasse. Silva é um vislumbre do que Kirua vai ser no futuro e definitivamente é um dos personagens mais fortes de toda a série dos caçadores. Eu simplesmente adoro os transmutadores, para mim é a classe de Nen mais habilidosa e poderosa. Peguem Zeno, peguem o próprio Isoca, vejam a infinidade de coisas que eles criam com a sua aura, partindo de um simples poder e que pode ser mudado, transmutado em diversas formas de uso. É uma das categorias que certamente dificilmente teremos Togashi inserindo novos personagens, por ser muito complexa, gerar dúvidas aos fãs e também por ser deveras perigosa. Eu acho que está entre as categorias, sem dúvidas, mais perigosas de toda a série dos caçadores. Não por conta do seu poder destrutivo, mas pela variedade e pela estratégia que pode ser empregada em qualquer combate. Aliás, Silva para mim é um dos personagens mais fortes e estou querendo fazer um vídeo somente dele, tentando decifrar qual o verdadeiro poder desse personagem. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. se você gostou, deixe um likezão para eu saber. Fiquem ligados, até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.